E hoje, 15 de agosto, é um dia muito especial para a Vinci Tudo, pois estamos indo a Porto Alegre para receber o oitavo prêmio Exportação RS. Vem conosco nesta viagem especial mostrar os bastidores deste grande prêmio e, é claro, acompanhar esta entrevista da Vinci Tudo, que faz parte da história de todos nós. Vem comigo! Está indo comigo Jair Fogliato Bottega, nosso gerente de exportações. Tudo bem, Jair? Também a nossa analista de mercado externo, Ana Paula Sterlich. Oi, boa tarde! Partiu, pessoal, então o prêmio Exportação? Partiu! Mais uma vez, né? Mais uma, né? Oitava vez! Oitava, jaca! Olha só! Jair, nos conte um pouquinho da expectativa para este dia de hoje. Bom, Marcelo, se nós vermos 60 anos de empresa, consideramos que há 30 anos atrás houve o início da exportação na Vinci Tudo, iniciado pelo nosso fundador, seu Nelson, e hoje o nosso atual presidente, seu Marcos Laux. Bom, a história da Vinci Tudo, essa semente da exportação, ela já foi plantada há muitos anos atrás. Nós vamos receber o oitavo prêmio, o oitavo reconhecimento, e nós, no decorrer do ano com a nossa equipe, a gente vem buscar, a gente busca fazer ações diferentes. E, principalmente, nas dificuldades, a gente tem que buscar oportunidades, né? A gente está abrindo novos continentes ou explorando mais ainda, né? Estamos fortalecendo a questão da Ásia. A África, hoje, para nós, já é um tema, Marcelo, praticamente dominado. Sim, sim. Inclusive, comemoramos o ano retrasado, no prêmio de exportação, os 20 anos à África. 20 anos de presença de mercado na África, né? Iniciamos com a África do Sul, hoje a gente está aí com mais de 12 países com presença no continente africano. E aí, com o tempo, também, países como Rússia, né? A gente vê como que aquele pessoal planta lá, é a parte que neva muito, como é que é o sistema. Aí você entender o tipo de solo, você perceber a grandiosidade, né? A gente costumava visitar clientes, ah, cliente grande, mil hectares, dois mil hectares. E aí você deparar com fazendas lá de 60 mil hectares. O mercado norte-americano também é o nosso grande desafio, que a gente tem projetos interessantes para lá, específicos, personalizados, com equipamentos customizados para lá. Então, é tudo uma ação de situações, sabe? A gente vai colhendo coisas, mas segue plantando, segue semeando novos, né? Nessa viagem, hoje, para o prêmio, uma estreante, mas que ela tem um fato curioso, né, Ana? Como é que está a expectativa para colocar as mãos? Já colocou as mãos nos últimos prêmios, mas ir lá na solenidade e receber essa premiação em nome de tantos colegas e de tanto trabalho que é feito todos os anos. É, isso aí, Marcelo, meu primeiro ano indo receber, né, em mãos o prêmio exportação. É uma alegria muito grande de poder estar representando, né, junto com o Jair, o setor de exportação, junto, né, representando todos os nossos colegas que não puderam estar aqui hoje. Um fato curioso é que eu estou há cinco anos na Vence Tudo e, nesses cinco anos, todos os anos ganhamos o prêmio exportação. Então, eu já fico na expectativa aí, ó, porque todo ano tem que ter prêmio exportação. Então, esse ano mais especial ainda aqui, estou tendo a oportunidade de ir lá receber. Enquanto a turma viaja, você faz o operacional lá na base. Como é que é para exportar máquinas hoje, sair lá da nossa fábrica, daqui do Rio Grande do Sul, de Ibirubá, Itapera, para o mundo? Qual que é os desafios que vocês têm enfrentado no dia a dia? Olha, são muitos desafios, né? A equipe comercial, ela tem o principal desafio, né, de conseguir realizar a venda, de conseguir entrar nos mercados. E nós temos o desafio de fazer com que as máquinas cheguem lá no cliente, nos lugares mais remotos do mundo. Então, é um desafio muito grande, principalmente envolvendo a logística, né? A gente precisa hoje trabalhar de uma forma que a logística seja eficiente, que a máquina chegue lá rápido, sem problemas. Como é que é a questão dos produtos? Como é que foi a adaptação dos produtos nos diversos solos? Qual o principal produto que você diria hoje que é o responsável pelo sucesso da exportação? Bom, Marcelo, teve produtos que a gente começou com classificador de semente. Não tinha como você ir com produto, a linha de plantio, por exemplo. Então, tem mercados que iniciamos com plataforma de milho, que é o caso da África. Mas, em todos eles, o trabalho que nós iniciamos com um produto sempre era uma porta de entrada. Para você ir aprendendo, vendo o potencial. Tem produtos novos que hoje, produtos que a Vence Tudo tem hoje na sua linha e portfólio. Alguns deles nasceram lá de fora, numa observação, numa importância e tal. E a gente foi melhorando isso, adaptando e até trazendo a tecnologia para cá. Que é o exemplo da nossa Vocuda Eagle, né? É isso que eu ia chegar. Estamos, inclusive, agora nos Estados Unidos, essa semana, participando com o nosso representante lá e com nossos parceiros, mas a Eagle, ela nasceu. É um produto que foi desenvolvida para isso, né? Ela foi desenvolvida para isso, né? Porque nós chegamos lá e vimos os desafios, né? Da diferença de potencial de produção. A gente foi com o nosso produto, né? Que temos e percebemos que, para aquelas necessidades, deveria ser desenvolvido novos dispositivos ou sistemas diferentes. E chegamos no 52º Prêmio Exportação RS. Estamos aqui, agora sim, Jair Fogleto Bottega, também com a Ana Paula Sterlich, para mostrar para vocês essa oitava premiação da Vence Tudo, nesta grande conquista para todos nós funcionários, colaboradores e também para a equipe comercial da Vence Tudo. Vem comigo acompanhar um pouquinho desta noite especial com a Vence Tudo, como você vem acompanhando também na nossa viagem especial rumo ao Prêmio Exportação, oitava edição da Vence Tudo. Vamos lá! Vamos lá! Então vem com nós! Estão muito bem-vindos a esse evento que celebra muito mais do que a vocação exportadora do nosso Estado. Há 52 anos, o Prêmio Exportação RS exalta a essência do povo gaúcho. É a força, é a persistência, é a visão empreendedora, mas é também a capacidade para enfrentar e superar desafios. E nós sabemos que essa capacidade é uma das grandes marcas que deixamos para o mundo. E não por acaso, Dani, a gente vai premiar agora uma das maiores indústrias de máquinas agrícolas do Brasil. Estamos falando de uma empresa de Ibirubá, que completa 60 anos de vida em 2024. E hoje exporta seus produtos para mais de 40 países. Sua estratégia combina a presença em grandes feiras internacionais com uma operação que é super eficiente e de alta tecnologia. Os nossos parabéns e as nossas palmas vão para Vence Tudo! Quem entrega esse reconhecimento é Henrique Ilha, diretor de Meio Ambiente da Portos RS. E para recebê-la, convidamos Marcos Luiz Lauschen, diretor-presidente da Vence Tudo! Marcos Luiz Lauschen, diretor de Meio Ambiente da Portos RS. Então, no ano que a Vence Tudo completa seus 60 anos, estamos aqui em Porto Alegre pela oitava vez recebendo o prêmio Destaque Exportação no setor de máquinas e empresas agrícolas. Eu, esta noite, e também da minha família, mais em especial, meu filho Jonathan e meu filho Richard estar aqui, para mim é um motivo de muito orgulho e satisfação, poder estar aqui com eles, recebendo esse prêmio. Trabalho lançado pelo fundador da nossa empresa, meu pai, o senhor Nelson Lauschen, que há 60 anos iniciou um trabalho, começando fabricando máquinas com tração animal, que viemos desenvolvendo e crescendo, e hoje seguimos fabricando máquinas para agricultura familiar, mas também máquinas de médio e grande porte. Além de tudo, o grande portfólio de implementos e produtos fabricados na matriz Ibirubá e na nossa filhão Itapéria. Então, com muito orgulho, quero dedicar esse prêmio de exportação aos nossos 60 anos de fundação, a todos aqueles, aquelas pessoas, nossos funcionários, que de uma maneira ou outra colaboraram, para que a gente pudesse chegar a esse momento vitorioso, e poder trazer, poder levar para Ibirubá, mais um prêmio importante para a exportação. E dentro dessa cobertura do prêmio Exportação RS, agora sim com o troféu em mãos, estamos aqui com a terceira geração da família Lauschen, acompanhando também esse momento especial, Richard, com a satisfação Itapéria, com o oitavo prêmio Exportação em mãos. É um fruto do nosso trabalho, de toda a equipe da Vestudo, pessoal que trabalha na fábrica, no escritório, na engenharia, uma longuíça de todos nós, e para o que vem, espero estar aí de novo. Também temos aqui o Jonathan Lauschen, que é da terceira geração também da família Lauschen, que nos enche de orgulho estar aqui, pela oitava vez, recebendo esse grande prêmio Exportação. É um fruto de muito trabalho, do pessoal da empresa, do pessoal da exportação, nosso gerente, Jair Bottega. Estamos trabalhando fortemente para conseguir alcançar os objetivos, estando nesse mercado de exportação. Vence tudo, vote até no nome! Hoje a gente recordou muitas histórias de toda a semente que a gente plantou para chegar até aqui, e hoje a gente está colhendo parte disso daqui. Então, esse agradecimento especial é para toda a equipe, primeiro, da exportação, a direção que confia em nós a cada projeto, a cada abertura nova de mercado, a cada desenvolvimento. E principalmente aos nossos colaboradores, que a gente sabe o esforço e sacrifício de todos eles aí para nos atender. Porque se fosse fácil, qualquer um fazia. E é fazendo o diferente que a gente consegue alcançar aquilo que poucos conseguem. Essa homenagem também, essa gratidão aos nossos distribuidores, que são eles que nos levam a chegar no nosso máximo aí. Então, uma gratidão imensa a eles aí. Muito bem, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Mostramos os bastidores do 52º Prêmio Exportação, a oitava troféu que a Vence Tudo recebeu nesta noite especial aqui em Porto Alegre, na Casa MPX. E agora, junto com o Jair, junto com a Ana Paula e com a direção da Vence Tudo, vamos levar esse troféu para Ibirubá, para compartilhar com toda a nossa equipe e também com os nossos parceiros. Porque esse prêmio é de Ibirubá, esse prêmio é da Vence Tudo e todos que fazem parte dessa conquista. Vence Tudo, forte e eterno nome! Ah, está filmando. Está filmando ainda. Depois tu corta, hein? Sim. Tchau, tchau, tchau. Partiu então levar o prêmio Exportação A.S. para Ibirubá? Partiu Ibirubá!